Música Realizei já três cursos na Instituto São Paulo O curso de LATS, solo e bola E equipamentos, o treinamento funcional suspenso e agora o cross funcional Busco a escola porque tem profissionais qualificados E a gente busca esses cursos para trazer um diferencial para o nosso trabalho Música 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 Música